Você era pra ser chamada, era de fogo e água Aonde você passa, você deixa a maca Você me conquistou com esse jeito bobo Eita menina que sabe beijar gostoso Eu quero ver você sempre aqui Pertinho, coladinho e juntinho de mim Ela parece que caiu fora do céu Um presente que veio de Deus agora é meu troféu Essa menina, ela é tão linda, perfeita que me fascina Seus pais fizeram desenhada num papel Foi um presente que Deus me mandou do céu Menina, o seu beijo é essa menina Ela é tão linda, perfeita que me fascina Seus pais fizeram desenhada num papel Foi um presente que Deus me mandou do céu Menina, o seu beijo é essa menina Você era pra ser chamada, era de fogo e água Aonde você passa, você deixa a maca Você me conquistou com esse jeito bobo Eita menina que sabe beijar gostoso Eu quero ver você sempre aqui Pertinho, coladinho e juntinho de mim Ela parece que caiu fora do céu Um presente que veio de Deus agora é meu troféu Essa menina, ela é tão linda, perfeita que me fascina Seus pais fizeram desenhada num papel Foi um presente que Deus me mandou do céu Menina, o seu beijo é essa menina Ela é tão linda, perfeita que me fascina Seus pais fizeram desenhada num papel Foi um presente que Deus me mandou do céu Menina, o seu beijo tem gosto de mel Eu quero ver você E assim Um presente que Deus me mandou o seu beijo Você sempre pode ser